Música Fala galera, eu estou chegando em um dos endereços mais italianos de São Paulo Vim visitar a Cantina Sexave, um reduto de artistas, de muita gente bacana Quem me trouxe a primeira vez aqui foi meu tiozão Gilberto Barro Um beijo pra você Gilberto E hoje a gente vai conhecer porque essa casa faz tanto sucesso há 85 anos E claro, não vai ser aqui que a gente vai conhecer É lá no coração dela, vamos pra cozinha galera Música Fala galera, agora eu estou aqui No coração da cozinha, com meu irmãozinho Michele Vai preparar hoje uma pasta pra gente Bicho, mas tem que ser boa porque eu estou com fome Pode deixar com fome, cara Vem com fome, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma massa que é muito tradicional no nosso restaurante aqui É super prática, qualquer um pode fazer em casa Eu mesmo acordo com 3 horas da manhã, com como eu faço essa massa, cara Tranquilo, é lógico, pra sustentar isso daqui Bicho, ó É aquela larixa, que você já me chega Mas eu vou fazer o Fletutine ao Platy Que é uma massa que tem uma base de azeite, bacon, alcaparra e um filézinho mignon Acho que vai ficar bom, hein, cara Vamos começar o que você está fazendo A propósito dela está no negócio, né? Vamos lá, vamos fazer Vamos com a parte boa Eu vou temperar só o filé mignon aqui, ó Com sal Mostra aqui pra galera Não tem filé mignon, vamos substituir por o quê? Vai do gosto, cara Tem gente que usa colchão mole Você pode usar colchão mole, você pode usar até uma fraldinha Aquele filézinho de fraldinha Putz, aí vai do teu gosto, cara Show de bola Pode colocar a carne, eu vou colocar no filé mignon Porque é uma carne que eu, particularmente, gosto bastante É mesmo? Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite só na frigideira Fiozinho de azeite Só um pouquinho pra dar uma lambuzada Não precisa de muito, porque como eu vou usar o bacon O bacon já libera bastante a gordura dele Ah, é Ó, então aqui, só pra falar Eu coloquei só um pouquinho de azeite Coloquei o bacon na frigideira já Pra ele estar dando aquela fritadinha Vou pegar aquele filé que eu temperei E vou colocar pra fritar aqui junto com esse bacon É aí que passa todo o sabor Então, é isso aí, ó Vou colocar esse filé pra ele fritar aqui junto com o próprio meu bacon mesmo O saborzinho do bacon é uma delícia, né? É o que dá o... Mas você sabe que isso é a tática, né? Eu deixei você com fome justamente pra isso Porque não tem como reclamar Eu vou vir com fome e falar que a comida tá ruim, ó Ah, ó louco, ó E separar esse filé agora Que é só dar aquela seladinha nele Ó Olha, puxou todo sabor Só dar seladinha nele, ó E agora vai pro molho Pega o alcaparra aqui Tá direto, bicho, vai com a mão É, já era Entra em casa, né, cara? Põe um pouquinho de alcaparra Vou só puxar nessa alcaparra aqui Deixa o meu fogo bem baixinho Como minha massa, eu falei pra você que ela já tava pré-cozida Porque a nossa massa aqui é toda pré-cozida Ela é feita aqui mesmo Eu vou pôr aqui na minha água Que já tá salgada a minha água Tá no jeito Isso é legal, uma dica pra vocês Massa Bota óleo na massa, Michele Na água Então, aqui a gente não, a gente costuma não colocar Não, cara Coloca água, bastante água A massa não vai grudar, vai ficar solitinha Não precisa de óleo Só dar um choquezinho nela, porque tem que ser o dente, né? Tá, ô, Rosito Tocca a tarantela, bicho Tocca a tarantela, bicho Tocca a tarantela, vai, dança a tarantela, bicho Joga a bandeja no chão aí, bicho Joga a bandeja no chão, pô Aí aqui, ó Só dar uma refogadinha nesse próprio bacon Pega o meu filé de volta, Rosito E devolve Que eu separei, põe aqui junto com esse caldinho Que caiu dele Por favor, né? Perde nada Esse caldinho, ó Meu Deus Mistura bem aqui Com esse filézão Ó Dá aquela refogada Pra ele, ó, pra massa puxar certinho Aquele gostinho do bolo Aquele óleozinho que ficou do bolo Com o gostinho do alcaparro, ó Bicho Eu vou falar pra você aqui Feito isso Já era, Rosito Tá pronto? Procadão Eu já acredito, cara Quanto tempo eu te levou nessa receita? Olha o meu tamanho Você acha que eu com fome, escuro e bom humor Eu tenho que fazer coisa rápida mesmo Tô louco, cara Como que é que eu te montar? Agora vai montar bonita Isso aí Põe o meu filézinho embaixo Vou pôr meu filézinho aqui embaixo Vou pegar essa concha aqui Esse é o segredo do prato agora Vamos fazer um trâmite aqui Olha uma dica pra você montar um espaguete, um fetutine bem montadinho no prato Vamos fazer um trâmite aqui, ó Garfo duas pontas É isso aí, ó Põe aqui Acabou Nossa senhora Agora eu vou pegar o principal, que é o baconzinho Que não pode faltar, né, Ranzito? Por favor, bacon é vida Por favor, né? Falta bacon Bacon é a única coisa que eu não brinco de bela juro com você Não vai substituir ele Não vai Por nada, pelo amor de Deus Nem que eu coma antes Bacon você substitui por mais bacon só Mamma mia Bom apetito Ah, bom mamma mia Olha isso, olha isso Meu Deus do céu Tá lindo Se quiser colocar um queijo, fica legal? O que você acha? Olha, vai do gosto de cada um A gente não pode proibir Eu particularmente acho que essa não é uma massa que combina o queijo Porque o queijo vai mascarar muito o gosto do bacon, da alcavarra Vai ficar uma informação Muita informação É isso aí Eu acho que deixa ela cleanzinha assim Que ela fica com um sabor fantástico Experimenta essa então sem queijo Se ele não gostar, você bota um queijo depois Mas experimenta sem queijo Eu falo que eu posso viver sem qualquer coisa Menos massa Ah, tá bom lá embaixo Vamos lá embaixo Vamos Vamos Você que sabe As horas Você que sabe Vamos Tem que falar Maravilha Bonitão Isso aí Agora vamos para a hora Vamos provar isso daqui Eu tô morrendo de fome Eu já tô Faça as horas Esse daqui É todo seu Nossa senhora Fique à vontade Você tá precisando ganhar uma forminha aí Tá precisando ficar Saindo da dieta Tá, tá Tá, tá Fique à vontade Bom apetite Mania Foca tarantela Tarantela Eu vou jogar o prato Mas o prato é restaurante grego O prejuízo é que é pro meu uso Não cobrar de mim Maravilha Você não tem noção Tá bom demais Tá certo É propaganda é uma do negócio Maravilha É isso aí Venham conhecer E façam a receita em casa também Se você gostou Se inscreve no nosso canal Curte, compartilha com os amigos Segue-me que é no Instagram Tá passando aí também Com certeza É só prazer Valeu galera Até a próxima Com mais comida boa pra vocês Valeu Obrigado Segura aí um pouquinho Faz a sua inscrição Me ajude aí Aperte o botão inscreva-se Faça a sua inscrição No nosso canal do YouTube E não esquece de apertar o sininho Logo do ladinho da inscrição Sabe por quê? Porque daí toda vez que tiver produto novo Vídeo novo Você fica sabendo O teu telefone avisa Faz Pim TV Leão Muito obrigado por estar aqui Vídeo novo 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 Vídeo novo